É como um raio de sol que reflete em mim É como folha nova que nasceu no jardim Por uma longa estrada eu te procurei E não te deixo por nada Valeu a pena te esperar E tudo o que eu passei Eu já não quero nem lembrar Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Amar é sim Amar é sim É como viajar No foguete pro céu É como ter a lua Numa bola de papel Pobre de quem não sabe Como um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim De uma noite sem fim De uma noite sem fim Você me deu calor Me ensinou Amar é sim 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 Obrigado.